Ronaldinho aí, o sorriso de quem vai fazer o contrato de 6 anos pra ganhar 10 milhões de dólares. De novo o Ronaldinho, bonito... Roberto Carlos bem aberto, lançamento pra Ronaldinho, ele ajeita no peito. O tempo 0 a 0, o Brasil ainda meio confuso. Ronaldinho bonita a finta, ainda ele. Mas a finta esperta, Ronaldinho botou na frente, como ele gosta. Sobra pra Ronta, pede, recebe. Daí toca pra Ronaldinho, Bebeto tá livre no meio, ele prefere o toque mais atrás. Insiste ali pelo meio, Ronaldinho passa e curto pra... Bola na área outra vez. Ele tenta a enfiada pra Ronaldinho, ajeitou na frente, bonito o Ronaldinho. Fez a finta, olha o Bebeto. Bebeto aos 16 e 3. Rivaldo pra Juninho, passou da bola. Ronaldinho, leva vantagem no meio de dois, toque pra Rivaldo, insiste Ronaldinho. Tá bem no jogo Zé Maria, toque pra Ronaldinho. Se enrola, tem o domínio, arriscou, bateu de longe. Pois é, o Zagallo que está absolutamente calado, também sorriu com essa jogada do Aldair. A única manifestação do Zagallo até agora. Aí Ronaldinho, ele tenta a jogada com Zé Maria pelo outro. Roberto Carlos parte aqui na esquerda, ele busca o toque pra Ronaldinho. Ele pega e já parte pra cima, é como ele gosta. Lá vai Ronaldinho. No meio de três, bom toque, elevado. E lá vem o Brasil, lá vem Zé Maria. Pra Ronaldinho, explodiu a bomba. Partiu ali a bomba dos 30 milhões de dólares. Ronaldinho, pé direito do jeito que ela viu. E lá pra cá foram 24 jogos com 18 vitórias e 6 empates. Lá vai Ronaldinho, botou na frente. Abriu espaço, a marcação fechada no meio. Olha só o Ronaldinho, tá com vontade o Ronaldinho, hein. Essa quinta depois de O Rei do Gado. Em relação ao Bebeto, ele dá um show de meu boy, tenta o drible sempre, o rival também. Ele toca e sai, ele trai na sintonia do Bebeto, para que eles possam tentar a tabela o Brasil. Autoriza, dá o bombosando, mexe na bola o time. Descola o lançamento pra Ronaldinho, ele vai pra cima da marcação do Krieger. Leva vantagem no primeiro lance, tenta a finta, tromba lá com o Kolding. Insiste Ronaldinho, vem Robeldo. Ronaldinho vai passando, tocou pra Bebeto, Ronaldinho pelo meio. Daí pra Ronaldinho, bateu, pegou o goleiro. Do Rivaldo pro Bebeto, olha só. O Bebeto já viu o Ronaldinho ali pelo meio, ajeitou pra ele. Ronaldinho bateu, o goleiro. Roberto Carlos partiu lá da esquerda. Ronaldo fez ali o pivô, tentativa de devolução. Vamos nos aproximando dos 8 minutos neste segundo tempo. 4 a 0, Brasil, Ronaldinho. Esses jogadores acima dos 23. Estão aí, Aldair. Rivaldo, Bebeto, partiu Ronaldinho na velocidade. Lindo, lance. Se pegaram o Ronaldinho no caminho. É lance pra cartão amarelo, vamos ver. Aí o cartão amarelo. Olha só a jogada, ó. Veja só como o Ronaldinho partiu. Ele bota na frente. No meio do caminho. Faz o lançamento na frente pra Ronaldinho. Leva vantagem no lance. Tem Zé Maria. Faz o toque pra Zé Maria. Já parte a frente Ronaldinho. Prende Zé Maria. Bom toque pra Ronaldinho. Girou no pé direita. Encara a marcação. Ainda ele pra perna esquerda. Bonito. Gol. É o golaço do Brasil. Brasil. Bastou dizer que ele tinha fome de gol. Girou de lá pra cá. Linda finta. Pé da esquerda. Partiu a bomba. Na chamada gaveta. Um golaço de Ronaldinho aos 17 minutos. Artilheiro achou o espaço dentro da área. Partiu a bomba de perna esquerda. Impossível pra qualquer goleiro chegar nessa bola. Lá na gaveta. Tá aí a expressão de alegria do Ronaldinho. 5 para o Brasil. 0 para a Dinamarca. Mas que golaço, Falcão. Seis são 5 a 0 Brasil. Ronaldinho veio buscar. Jogador importante. Jogador de um toque só na bola. Vai lá, Galvão. Vamos lá. Vamos com o Luizão. Juninho da Duro. A bola chega pra Ronaldinho. Faz a finta. Trabalha Ronaldinho. Mais uma finta. Parte com a bola dominada. Toca pro Flávio Conceição. Jogou aí pro outro lado. Aí Rivaldo pra Ronaldinho. Limpou o lance. Viu o André Luiz passar. Ainda prendeu a jogada. Direita. É tão engraçado, Galvão. Jogadores como o Flávio Conceição. De amanhã. Ronaldinho, vem buscar. Mas o toque Flávio Conceição. Lançamento no meio pra Ronaldinho. Bom toque.